Agora veja, como que Satanás vai marcar os filhos dos crentes? Estou falando de quem veio do mundo, e os crentes? Como é que ele vai colocar algo lá dentro? Ele vai usar algo mais sutil, que todo mundo pode usar, e que de repente não chama a atenção, por exemplo, brinquedos. É uma forma de entrar dentro de uma família de crentes, sem ser muito visível, usando um brinquedo. Ou usando computador. Ou usando jogos eletrônicos. E aí ele vai marcar e vai usar lá dentro. Deixa eu mostrar alguma coisa para vocês. E hoje tem muita coisa aí boa, né? Internet. Que é uma caixa preta. Isso aqui é um manual da Nintendo. Manual da fábrica. Não é cristão isso aqui não, viu? É que as vezes ficam, não, eles só estão falando coisas que os crentes falam. Não, isso aqui eu trago só coisas de fora mesmo para provar. Coisa da ciência, para provar que o que nós falamos aqui é coisa que o mundo está falando. A Nintendo manda esse manual junto com o aparelho. Só que, como ninguém gosta de ler manual, ninguém lê manual. Então pega o aparelho e vai jogar, só que não lê o manual. Mas na primeira página da Nintendo, em inglês, existe os cuidados para quem vai jogar. Não diz o tipo de jogo, diz o aparelho. Significa qualquer jogo. Lógico que existem jogos que não tem problema nenhum. Tem jogos endemoniados. Mas não está falando do jogo aqui, está falando do aparelho. A própria fábrica, irmãos. Não jogue se você estiver cansado ou precisando de dormir. Depois de jogar por um grande tempo, é muito bom você consultar a sua saúde. Uma pequena parte, uma pequena proporção da população tem a condição de causar experiências epiléticas ao jogar. E o que é epilepsia? Demônios. Porque a ciência não tem como curar a epilepsia. Porque não é físico, é espiritual. Mas está escrito aqui o manual da Nintendo que está dizendo isso, não sou eu. Eu só estou lendo o que está escrito aqui. E eles fazem uma série de aconselhamentos do tipo, olha a sua criança se ele está tendo alguma alteração de visão, os músculos dos olhos estão inchando, se está perdendo os movimentos, se está perdendo a memória, se está tendo convulsão, pare imediatamente de jogar. Manual da Nintendo, publicado em japonês e inglês, veio da fábrica direto, fiz questão de tirar uma cópia para ficar gravado, os cuidados que nós temos que ter, como que ele entra no meio dos cristãos, para fazer suas marcas no meio daqueles que vão libertar crianças, daqueles que vêm de fora. A incorporação por vídeo é algo muito real. Eu sei que isso é novidade que eu estou falando, mas chama-se incorporação pelo vídeo. Demônios que entram através do vídeo na vida das crianças. Usando o que? Coisas próprias deles. Jogos, filmes, novelas. Desenhos animados. Vamos falar de alguns desenhos animados. Pequena sereia. Há uma cena no filme da pequena sereia, onde ela pretende casar-se, mas para que isso seja possível, a bruxa, Úrsula, pede que ela assine um contrato vendendo a sua voz. A venda da voz significa a mesma coisa que a venda da alma. É pacto. Ao entregar a voz, ela está entregando a alma. E numa outra cena, por detrás da sereia, está um quadro de Cristo, que tem no braço direito uma boneca de magia negra usada na feitiçaria para fazer o mal. No braço de Cristo. É isso que eles estão passando no desenho chamado A Pequena Sereia. O que está acontecendo no vídeo? A incorporação pela visão das cenas, que são muitas delas subliminares. Pocahontas. A palavra Pocahontas significa Pocahontas é espírito, Rontas é abismo. Pocahontas significa espírito invocado do abismo. E no filme Pocahontas, ela consulta um espírito que morreu há quatrocentos anos e que está incorporado numa árvore. É esse desenho animado que estão dando para as crianças, para os filhos dos crentes. E que estão engolindo as coisas sem ter a menor condição. O Rei Leão. Esse é um dos piores filmes para crianças. Um dos mais endemoniados é o Rei Leão. Há um macaco chamado Rafique que ele ensina o Leão Simba a olhar para as estrelas dizendo-lhe que o espírito que está nas estrelas o guiará. E a Bíblia chama isso de potestade do ar. E o demônio, chamado potestade do ar, está trazendo o espírito das estrelas. O irmão de Mufasa, quem assistiu o filme sabe, aparece no filme de maneira afeminada, rebolando e com trejeitos homossexuais. Rafique também ensina Simba a falar com seu pai que já morreu. Necromancia. Tem mais. Numa conversa com Simba, o velho macaco Rafique diz, você pode matar, não se sinta mal em matar. Agora eu pergunto para você, quantos casos você tem ouvido nos Estados Unidos de crianças matando crianças? E não são gente de periferia. O que está influenciando essas crianças? Os desenhos. Por causa da incorporação pelo vídeo. Um dos desenhos mais endemoniados que está entrando no Brasil com o maior coqueluche foi proibido no Japão. O Japão lançou e proibiu porque as crianças começaram a se matar. E o número de suicídios foi tão grande que o Japão proibiu. Só que o Brasil trouxe para cá o Pokémon que leva a criança a se matar. Misericórdia. Jogos do RPG. Alguém já viu o jogo do RPG? Já viu? Nós ajudamos um rapaz a ser liberto. Ele devia ter seus 18, 19 anos. Toda economia que ele tinha ele gastava nesse joguinho porque vai colecionando as cartas. Ele gastou mais de 2 mil reais para colecionar o jogo. quando você joga o jogo do RPG você tem que incorporar a figura do que você está jogando. E cada uma daquelas figuras é um demônio. Está escrito lá. É um demônio do mal. Você incorpora o demônio para poder fazer o jogo do RPG. E a coisa é tão forte que a incorporação vai de uma forma tão grande que aquilo se torna uma obsessão. Você tem que estar sempre arrumando parceiros para jogar. coisa terrível. E isso é coqueluche. Novelas. Alô? Gente, a coisa é muito séria. Você sabe como é que eles fazem com os scripts da novela? Não. Eu fui procurado por um rapaz de uma das emissoras que fazem novelas. Ele está convertido agora. Ele falou, pastor, a primeira coisa que eles fazem depois que o script está pronto eles levam num centro que é dentro da emissora. Colocam dentro do formigueiro. E fazem um trabalho para que tudo aquilo que está no script seja passado pelo vídeo e entre nos lares e aconteça. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bastante honesta para você que já ouviu novelas. Quantas das novelas você ouviu que eles falavam para não beber, não fumar, não adulterar, não se prostituir, não ter casos separados, não enganar, não mentir? Quantas novelas? Nenhuma. Todas elas ensinam exatamente o contrário. Agora, quem é mais suscetível para receber isso? As crianças. Vocês já ouviram falar de uma novela que tinha um nome, acho que é antiga até, como é que é mesmo? Cara, cara não. 4x4? 4x4. Tem o nome de uma artista famosa que está nessa novela. Se alguém lembrar o nome, me fala que eu não consigo gravar o nome. caso triste. Eu não lembro o nome. É uma das artistas principais. Menino, 14 anos, filho de um pastor. O pai muito ocupado com o ministério, o menino ficava em casa tarde. Como está liberado, ligava a televisão assistindo, vale a pena ver de novo, novela 4x4. É isso? 4x4. O que aconteceu? A incorporação aconteceu. Era filho de pastor, mas não importa, está lá abrindo-se para isso. Aquela artista entrou dentro dele, o espírito maligno, e ele se tornou homossexual. Esse pastor, quando nos procurou, o filho já está nas ruas, não mora mais em casa. Com 14 anos, colocou roupa de mulher, bota-se, pintou e foi para o mundo. E não voltou até hoje. E é um pastor aqui de São Paulo. O que eu estou dizendo, irmãos, a coisa é muito mais séria do que vocês possam imaginar. E eu não consigo imaginar ainda como é que tem crente que senta lá na televisão e fica lá na frente da novela. Alô? Posso profetizar uma coisa aqui? É sério, hein? Para vocês que estão ouvindo. Vocês podiam não ter vindo hoje, amém? Mas vieram. Se alguém de vocês ligar a televisão em alguma novela, a televisão de vocês vai explodir. Amém! Escute bem, Satanás vai usar de todas as maneiras para entrar dentro da tua casa para marcar território para poder trazer uma maldição. Principalmente sobre as crianças. Ele vai usar todos os meios possíveis. Bonecas, até para formar o padrão da criança. Vamos falar da Barbie. Eu pensei que estava falando com crianças. Falei de Barbie? Oh, oh, oh. Qual é o padrão que a Barbie forma no meio das meninas? Sensualidade, luxúria e consumismo. Está formando um padrão. Talvez você fale assim, a Barbie não é uma figura de demônio, a Barbie não é um demônio que foi consagrado no magia negra, não é. Mas é um outro tipo. Está formando uma personalidade de uma menina dentro do padrão de sensualidade, de vestimenta, de luxúria, e assim por diante. Aqui em Rio Claro, quantos aqui conhecem a cidade de Rio Claro? Oh, muita gente. Eu estive em Rio Claro, numa igreja, e o pastor me contou um testemunho que eu fiquei impressionado. Estavam numa casa, uma festinha de adolescentes da igreja. E uma das meninas que cantavam no louvor estava junto nessa festa. E não se sabe o motivo por que, se estava orando ou não, a menina ficou endemoniada. Era do louvor. 13, 14 anos, parece. Isso. E aí chamaram o pastor. E o pastor foi na casa e era uma outra casa que ela estava, não era na casa dela, e expulsa demônio, expulsa demônio e nada de sair o demônio da menina. E ele estava assustado porque era a menina que cantava no louvor da igreja dele, onde ele era o pastor. E aí, aquela menina começou a gritar, alguma coisa, não quero ir no meu quarto, não quero ir no meu quarto. Bom, ele não estava entendendo nada, o demônio não queria sair, ele pegou o telefone e ligou para a casa da menina, quem atendeu foi o irmão. Falou, está acontecendo isso com a sua irmã, ela está endemoniada, a gente não está entendendo. tem alguma coisa no quarto dela, que ela está gritando, meu quarto, não quero entrar no meu quarto. Nada. E aí, ele continuava tentando expulsar o demônio, na televisão, não põe a mão na televisão, espera aí. Ligou, em cima da televisão, tem alguma coisa? Ah, tem aqui o quadro de fotos de um artista, aquele artista do Titanic. o Espírito Santo pôs no coração dele, manda queimar as fotos agora. Aí ela começou a gritar. Aí o moço que estava do lado de lá, o irmão falou assim, vou fazer pastor, só está mandando fazer. Pegou as fotos, queimou, quando queimou as fotos, o demônio saiu da menina. O que aconteceu? Aquela menina se apaixonou por aquele artista. Crente, cantava no louvor. E uma noite, ela abriu a boca, e disse, ah, Deus, como era bom se ele viesse estar comigo. O que ela pediu? Uma incorporação. O demônio aproveitou uma brecha para colocar uma marca. Você já ouviu falar no fofão, não? Pode mudar os nomes, mas eu estou falando de brinquedos, de modo geral, pastor. Nós não podemos comprar mais nada? Pode. Só que examina antes. Examina antes. É interessante que aquela menininha que eu contei antes, de quatro aninhos, que entrou na casa daquela irmã, que tinha imagem, falou que só tinha demônio lá, lembra de onde? Ela foi na minha casa. naquela época, a gente estava começando, ela tinha quatro aninhos, hoje ela deve ter os seus quinze, vai fazer uns dez anos já, isso, né? E aí nós estamos na sala lá com a pastora Marcia na minha casa, a gente aprendendo sobre libertação, ela contando a experiência, eu começando o ministério, chega a menininha. Mãe, essa casa não tem Jesus. Fica quieta, menina. Não tem Jesus aqui, mãe. Eles têm fofão. A gente não sabia de nada, aí ela explicou o que era o fofão, a consagração que teve. E ela falou, inclusive eles consagraram uma espada, que é a espada da morte, e colocam dentro do fofão a espada. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que falar algo que eu vivi. Então eu fui lá no fundo, onde tinha os brinquedos, eu e a minha filha, que era a dona do fofão, abrimos a cabeça do fofão e a espada estava lá dentro. E aí depois disso, o que minha filha fala? Pai, é verdade, a gente não ia com a cara dele, a gente tinha que cobrir antes de dormir, porque senão a gente não conseguia dormir à noite. Brinquedos. O diabo vai usar brinquedos para segurar. A minha esposa sempre falou algo assim, que sempre me chamou a atenção. Quando chega algo que é coqueluche, que todo mundo começa a fazer, toma cuidado. Tem alguma coisa por trás. Quando os simples chegaram, foi coqueluche. Tinha alguma coisa por trás. Aí nós descobrimos que estavam ensinando rebelião, os filhos ser rebeldes, ensinava isso, ensinava aquilo. Tudo aqui começa a chegar como algo assim, de coqueluche, que o mundo está trazendo, irmão, tem algo por trás. A gente vai agora, o que é isso? Obrigado.